Bom dia a todos e a todos, eu sou Matié Castela, sou investigador aqui no Sérgio e vou moderar esta sessão, é uma mesa redonda dedicada ao tema Descolonizar a Investigação no Espaço Coral e vai ser uma sessão pilínquia, portanto em português em inglês. Vou começar por apresentar a sessão para explicar um pouco o projeto de investigação do qual esta mesa redonda se enquadra, muito brevemente, e passar a palavra às pessoas que vão intervir, o Paul Jank, a Maria Paula Menezes e o Gonçalo Santos. O tema desta sessão é o espaço rural e a questão é que a investigação sobre o espaço rural muitas vezes tem sido licenciada pelas várias disciplinas que estão interessadas no ambiente construído e no espaço social. E esta mesa redonda questiona até que ponto é que faz sentido que a ideia de emergência, a ideia de futuro seja cumprida quase só exclusivamente através da investigação sobre as chamadas das grandes cidades ou grandes metrópoles. Porque apesar, enfim, da evidente e estatisticamente relevante urbanização da humanidade, metade da humanidade continua a viver em pequenas aldeias, em vilas. E estes espaços também mudam, estes espaços também se transformam, estes espaços provavelmente também são a ser desenhados e planeados de maneiras que são novas e criativas. E, portanto, esta mesa redonda pretende discutir até que ponto é que estas leituras no conhecimento são resultado dos legados de dois tipos de racionalidade que se intercerem, a racionalidade entre o urbano e o rural foi também formada, apesar de ser uma oposição, obviamente, como todos sabemos, bastante antiga. Basta lembrar os clássicos do Bremen Lilliams, o Fernando Codel também escreveu bastante sobre esta questão. Esta oposição não é uma invenção do século XX, mas iremos justificar até que ponto é que esta oposição urbana-coral foi formada também em parte através dos projetos do comunalismo e do desenvolvimento. E iremos questionar até que ponto é que esta oposição não se está a tornar pouco operativa quando estamos atentos às vidas concretas das pessoas e também às especialidades de circulação. Hoje em dia se observam em muitos países de mundo. E isto é um conceito que vem do Acha Lombé e dos escritos dele sobre a espacialidade africana. Eu queria agradecer aqui a uma doutorada co-orienta, a Emeliana Marques, que está presente, ela é professora da Universidade Federal de Viçosa, mas de facto não é que este não seja um tema que não me interesse, já há muitos anos, mas de facto ela impeliu-me através da tese de doutoramento dela, que é sobre as especificidades do espaço rural em Portugal, a voltar a olhar para este tema ao fim de muitos anos. A tela está em Viçosa, em lindas gerais, no fundo ela está aqui por nós. Isto é uma mesa redonda organizada por um projeto exploratório da FCT, do qual eu sou investigador responsável e o que eu apoio Aristides Leves, que está aqui presente também, eu co-investigador responsável e que está dedicado a um tempo um pouco diferente, que é o aldeamento de guerra no colonialismo português. E portanto, muito brevemente, não vou fazer uma grande explicação, não é o tema da mesa de balão de hoje, mas é um projeto sobre o deslocamento forçado de cerca de 2 milhões de camponeses em Rolo, Moçambique e na Guiné-Bissau, que é no exército português nos anos 60 e início dos anos 70. Portanto, estes camponeses foram concentrados em campos de aldeamento, de modo a separá-los, tentar separá-los do exército de libertação e também, de alguma forma, expô-los a um aparelho estatal repudimentar que até esse momento não existia, pelo menos dessa forma, em regiões que eram regiões de fronteira do Tancola, de Moçambique e da Guiné-Bissau. Este esquema português tem muitas semelhanças com esquemas anteriores, isto não foi uma inovação portuguesa, mas os britânicos fizeram isto na Malaia e no Quênia, os franceses mais velho, e há circulação de conhecimento dos vários exércitos da NATO sobre estas técnicas que contêm surgência no posto de 2ª Guerra Mundial. Mas o que é muito interessante no caso destes aldeamentos de guerra em igual a a Moçambique e a Guiné-Bissau, que obviamente cada um dos programas, enfim, depois tem as suas especificidades, porque estes são territórios a milhares de quilómetros uns dos outros, com histórias completamente diferentes, e também com histórias de ocupação mundial muito distintas. Mas nestes 3 casos, na realidade, depois da Independência, estes espaços continuam a ser habitados, não são abandonados pelas pessoas, foram forçados a deslocar-se para aqueles povoados e são transformados ao longo destas décadas e continuam, no fundo, a constituir a infraestrutura de muitas zonas rurais nos 3 países. No caso específico de Moçambique, que foi estudado já há bastantes anos pelo João Paulo Borges Coelho, é aliás a história que se conhece melhor na literatura sobre Angola e Guiné-Bissau, que sabia-se muito pouco até agora. No caso estudado pelo João Paulo Borges Coelho, que se concentrou na província de Teto, muitos destes campos aldeamentos foram aliás transformados em aldeias comunais depois da Independência de Moçambique. E, aliás, eu estava a ter uma conversa fascinante com o Luís... Desculpem, quer entrar ou quer sair? É porque a porta da mensagem é um anel. É. É. Estava a ter uma conversa fascinante na semana passada com o Luís Lages, que foi diretor da Deputada da Deputada de Planalhamento Físico, na Universidade do Amalhante, porque ele, com 20 anos, foi para as aldeias comunais em Cabo de Algar, que eram antigos aldeiros antes do deserto, e partiu um pouco desta sua experiência em algumas histórias curiosas também desse tempo. Enfim, e neste tema surgiu um pouco também, graças a este projeto, porque o que temos verificado no projeto é que há uma tentativa, por parte do Estado ocupante, do Estado de poderes, de transformar o rural nestes países, ou até de inventar um rural que não existia até então, um rural mais controlável pelo Estado, mais mensurável. Por outro lado, há a questão da agência dos próprios campamentos nestes países, que também estavam interessados, ou seja, há aqui que não... eu pessoalmente tenho estado interessado nos argumentos do Olofemme e Taiba, ou recentemente, sobre a distinção da unidade e do mundialismo, também não devemos achar que os próprios camponeses não estavam interessados numa transformação, aliás, em países que já eram tendentes nesse momento histórico nos anos 60, houve programas de aldeamentos também. Portanto, na Tanzânia, mais tarde em Moçambique, como já disse, e noutros países africanos que já eram em tendentes, também houve programas de aldeamentos após a em tendência. E, portanto, há aqui uma questão interessante de perceber o que é que é este coral que é inventado, e, portanto, até que ponto é que este é que conceitos, digamos, europeus de ruralidade, que, enfim, que materialmente são, até certo ponto, implementados nestes territórios ocupados, até que ponto é que isto hoje em dia faz sentido, porque, de facto, quando se vê estes ciclos, depois a distinção entre o rural e o urbano não funciona exatamente da mesma maneira como funciona na Europa, por exemplo. Há que perceber aqui até que ponto é que faz sentido mantermos estes conceitos ou repensarmos estes conceitos. E, então, eu pensei que, aproveitando a presença do Paul Jenkins, cá em Portugal, houve um congresso na Lisboa, na semana passada, muito interessante, porque foi organizado pela Ana Vaz de Mulher, que está a trabalhar com um tema, que se intercede com o tema deste projeto, no projeto de aula, e aproveitando a presença do Paul Jenkins, que já é um amigo de há algum tempo, já tinha ajudado muito no anterior projeto que tivemos em Moçambique, há uma década. Organizou-se esta sessão e achei que fazia todo sentido convidar a nossa Maria Paula Menezes, que é investigadora do projeto também, e que tem sempre ajudado muito nestas aventuras, e o Gonçalves Santos, que é entre Paulo, e que tem um trabalho fascinante, e eu penso que ele vai falar dele, de uma longuíssima etnografia que tem feito numa zona rural do sul da China, e portanto há aqui também lições e questões que a partir da China se podem perguntar sobre a probabilidade africana. Eu passava então a apresentar o Paul Jenkins, o Paul Jenkins é professor e em mérito da Universidade de Ediburgo, tem trabalhado nas últimas cinco décadas sobre muitos aspectos do ambiente construído, arquitetura, construção, habitação, desenvolvimento, desenho urbano e construção urbano de uma forma mais de campo, e tem feito isto enquanto na prática profissional, na definição de políticas públicas, no ensino e na investigação. E também, tanto para instituições académicas, como outro tipo de instituições do setor privado, não governamentais, governo local e central, instituições de ajuda internacional, etc. E tem feito isto principalmente no sul da África, onde viveu metade da sua vida enquanto profissional, e mais especificamente no Malawi, no Botswana e em Góla, na África do Sul, e especialmente em Moçambique, onde tem feito a maior parte da sua intervenção. Grande parte do seu trabalho académica tem-se dedicado a ampliar e aprofundar a relação com a produção do ambiente construído urbano, com ênfase na maioria de baixa remuneração. que tem muitas publicações, e mesmo antes da sua última posição académica, como diretor da Escola de Arquitetura e Planimento da WIT, da Universidade do WITFAT, em Junibur, computou um programa de investigação interdisciplinar, que foi a base para o Solifo de 2013, nós estamos aqui na Boteca do Sesco, para quem estiver interessado, intitulado Urbanização, Urbanismo e Urbanidade numa Cidade Africana, estou a traduzir o título em inglês, Palmo de Estratura e Gefani. Este fabricante de cultura, mas não funciona, isto funciona melhor em inglês, HomeSpaces & House Culture. Espaço celular e cultura da casa. Ele está retirado. Agora da atividade académica mais intensa. em Maputo, onde vive e continua a estar empenhada em intervenções urbanas e ainda está ativo na investigação, como eu disse no início, com um professor de mérito na Universidade de Arendt. Neste momento ele está a examinar o impacto de uma crescente classe média no tecido urbano do Sul de África e é coautor de um livro que vai ser publicado pela Rautas este ano, intitulado e passa a traduzir Ordem e Desordem no Espaço e na Forma Urbana. Paulo, é um grande prazer ter-te aqui connosco e passo-te a palavra. Muito obrigado Tiago por convite e por oportunidade para a arte. Tenga pequena presencação boa presencação em inglês. Presencação é titulado Rural in Urban or Urban in Rural. Is this a dichotomy past its use-by date? We live in the century when most inhabitants of the world will come to be declared as living in urban areas, due to urbanization, but the very definition of urbanization is unclear. Generally, it is the balance of population between the urban and the rural. However, these definitions are often highly distorted. Instead of a black and white dichotomy, to use photographic analogies, the world is inhabited in an enormous range of grayscale forms of settlements, and indeed it is inhabited in multi-chromatic colour. Although so-called urban areas have existed for millennia, the enormous expansion of more recent so-called modern frugan-spacing form in the past two centuries has always been highly embedded with European Enlightenment concepts. Apart from the emergence of new scientific forms of epistemology, industrialization and its impact and aftermath brought about changes in ontology associated with this transition. A classic example of this is the concept of urbanity, which is even less well defined than urban, but became associated with social-cultural norms predicated on ideas of so-called polite society and physical order as a means to create new ways of being and thinking. The new bourgeois elite, who championed this and who rose to prominence in terms of governance and power, saw it necessary to discipline the urban in this process. In this context, we saw the widening of architectural expertise to urban design and then the emergence of urbanism and urban planning, with changing political economic drivers from aristocracy to the bourgeois elite. Ostensibly, this was with the intent of benefiting, re-disciplining, the growing majority of the low-income urban dwellers, many of which initially came from so-called rural places and ways of being and understanding. Such a process is written in the instances of the history of modern cities, where social order was assumed to need physical order. In this process, the state assumed a dominant role, often, however, distorted to favour the new elites in middle class due to real poverty. It is all the more so written large in history of colonisation, where existing social-cultural forms of organisation of people, production of space, were subordinated heavily through exclusionary norms, often based on ideas of race, as well as class, and these were not only focused on the urban, but also extensively on the rural. Despite more than a century of colonial power, in, for example, South-Saharan Africa, with some of the strictest colonial kickbacks in terms of urban space and form, this imposition of urban order began to unravel with decolonisation, and in that contested process, a last-minute search, spatial ordering took place in the urban as well as the rural, which often continued into the latest portion of the feminist period. Nevertheless, the process of organisation had already begun to transform the nation-states which emerged after colonial power receded, remaining economic instead of directly political, and the nature of demographics in conjunction with weak states and economies led to forms of urban development which were not ordered by the state, but predominantly ordered by social-cultural values. Less than 50 years ago, these became categorised negatively as so-called informal, and since then, modern nation-states have been attempting to order such spaces for very limited success. The attempted rural spatial ordering before and after independence also evaporated, and now the territories are ordered predominantly by what is preferable to call an unformal, with minimal state engagement, at least in any possible sense. This is an image from an area just to the north of the administrative library of Montalya City, and this is the earliest image, which is particularly visible from Google Earth, in 2004, but it's an area which I know personally very well since 1982. And so here we already see the city beginning to organise itself outside of the administrative units. And I'll show again in a few minutes and follow on the view of that area. This process of ordering space is projected to not only continue, but to intensify enormously during the rest of this century in sub-Saharan Africa and macro-region. The spatial outcome is not predominantly ordered in spatial-geometric ways, however, in this context, although as this has become associated with ideas of modernity, it has begun to influence emerging social-cultural trends, and thus a form of transculturation is taking place, which manifests complex mixed geometries. Arguably, the ways of being and understanding from what populations who lived previously in the so-called rural, change within a generation of something more, so-called urban, which, however, is not often seen as urban, given the power play embedded in the dominant definitions. But this is, in reality, a new, dormant form of urbanity, manifested in predominant so-called peri-urban space and form across the macro-region, and, of course, elsewhere in the world also. Residents in such areas are well aware that their ways of living are not a simplistic dichotomy. They are quite sure they are not rural, as previously understood, e.g. in the colonial context, but they are also not urban in the sense of the new urban elite and the low-class. And such an in-betweenness is also manifested in the rural areas, where forms of being urban become ever more embedded. And this is manifested in smaller towns and villages, as these also change, but more so, however, in some of the fastest-growing so-called urban areas of the region, which are places with no past core of urban type of space, such as the major road intersections along major transport routes and the border crossings. Hence, the spaces, places, and habitants of sub-Saharan Africa pave the way for new ways of thinking and being urban and also being rural, something for which we do not have adequate terms as yet. This is not a form of dispersed urbanism, such as organised in the Netherlands, for example, but a challenge to the very conceptual basis we have inherited and embedded with our epistemologies and ontologies since the dominance of virtual capitalism and enlightenment, and it is spread through imperialism, colonialism, and global capitalism. This, it does need to be stressed, is not a Western phenomenon, but even more accentuated in the state capitalist political economies of the Soviet bloc, and especially so in China in its accelerated modernisation. What is very concerning is that there is limited discussion of these matters, whether in academic circles or professional ones, and certainly not in government ones, although maybe some awareness in non-governmental organisations and certainly some understanding in other institutions of civil society. Even in Brazil, this previous, most recent alternative way of beginning to create inclusive urbanism for the majority, the underlying concepts have often still been based on ideas of spatial order as a basis for social order, instead of social order being understood as a basis for spatial order. In social context, it is doubtful whether the relatively fragile new bourgeois elites and emerging middle classes of sub-Saharan African nation-states will accept such a radical change of mindset, despite being part of the world potentially most affected by the de facto new forms of urbanity. Potentially then, this will emerge independently in the vacuum of the state capacity, but could well run the risk of being captured by other socially embedded forms of power, such as has happened in many Brazilian situations. That puts even more onus on intellectuals who can promote new thinking on the urban and rural or rural and northern as a mutually beneficial future for the world. So, if we could just show the second image. Exactly the same image a year later. This is now a year ago. So, here, just to explain very briefly, along with the administrative age, the Chinese and the new motorway, which is the ring road of Mokuto, and you can see it there at the bottom of the photograph. The area of nascent urban order to the left, which is unofficial, has never been planned by a city authority or, in fact, in this case, it's a province, and the district of a province, in our country, has developed. But the area between it, to the left, and the road running up through the centre of the photograph, is for most of the landowners who collaborated in that demarcation area, in that neighbourhood called Guadal, they actually still live. And they are developing their areas in a less ordered but more organic way. And then, you get the same phenomenon happening between the road and the railway line. And there are historic reasons for this, because people living in this area would have used wetland areas for agriculture down to the right-hand side of the photograph, and areas to the left would have been used for dry land. So less occupation, it was easier to negotiate the land for unofficial ordered settlement. So what we see here is a form of urbanism, which is by similar, let's say, family groups, but manifesting itself in different ways. And this is essentially what I'm arguing is the future of urbanism. And it represents a form of urbanity, emerging urbanity, and needs to be recognized as such. and that's not happening within the academic discourse, not happening certainly within the political discourse, and it is, in fact, a dominant form of urban development in cities. So that's it. Thank you. Thank you, Paul. So, o Flor Varane can't ir e a Paulo a Poneses que vai fazer a sua intervenção especial. Ela, enfim, a maior parte das pessoas conhecem, mas ainda assim eu vou apresentá-la. É investigadora coordenadora aqui no SES, faz parte da linha de investigação sobre a Europa e o Sul global, lugares e diálogos. Em Moçambicana, fez o seu mestrado em São Petersburgo, então, em Ingrado, e obteve o seu doutoramento nos Estados Unidos, na Europa, em Antropologia. No ano passado, foi investigador visitante da Universidade de Paris 8, em França. A sua investigação concentra-se na história política e na complexidade social-oral do Sul da África, especialmente em Moçambique, em Golem, da África do Sul, e o foco dos seus interesses é as relações a desconhecimento, poder e as sociedades. A sua investigação presta especial atenção às pessoas que tiveram uma experiência de violência contra o colonial e as suas atividades académicas e ativistas procuram formas de descolonizar o conhecimento e contribuir para as epistemologias do Sul. No SES, a Maria Paula Menezes envolve vários projetos de investigação e leciona em dois programas de doutoramento, nomeadamente o pós-colonialismo de cidadania global e o Programa de Direitos Humanos no século XXI. Internacionalmente co-ordena com a Boaventura de Sousa Santos e Karina Pedrida Seca o curso de especialização em e-learning SES-PLAX sobre os municípios do Sul e o seu trabalho tem sido atualmente publicado em revistas, livros e relatórios em muitos países, além de Moçambique, Espanha, Portugal, Estados Unidos, entre outros. Paulo. Obrigada, Tiago. Obrigada ao Paulo, que já abriu um bocadinho para o campo que o tratara. Eu, como Tiago disse, sou um cruzamento extremo entre antropologia e história. Eu normalmente digo que sou muito disciplinada. De facto, sou academicamente indisciplinada, porque acho que se nós somos disciplinares, nunca conseguiremos chegar a um número que ficamos muito formatados. E talvez esse seja o meu primeiro documentário, é que as disciplinas onde nós trabalhamos na universidade, seja a arquitetura, o urbanismo, o direito, a história, a antropologia, o sociologia, todas elas têm um enviesamento muito moderno sobre como analisar o lado lá, aquilo que Boa Aventura de Sousa Santos tem que ir a trabalhar sobre o pensamento abissal, aquele outro lado lá sobre o qual nós escrevemos, mas claramente com quem não se escreveu. Nós não escrevemos projetos com as pessoas que estão lá, fazemos projetos aqui e depois vamos aplicar lá. Se lá não funciona, o programa é dois, porque o projeto era bom. Portanto, há aqui um problema de posicionamento, que é o que o Tiago falava no início, mas eu vou voltar um bocadinho atrás a um escritor moçambicano, Prémio Camões, que é o primeiro Prémio Camões, já falecido, que tem um poema muito bonito, em que ele, no determinado momento, diz que Maputo vira um grande subúrbio. E esta moção de subúrbio é uma moção muito interessante, a esta análise do campo e da cidade, porque no tempo que uniam os subúrbios, era uma parte negra da cidade, era até o que alguns colegas ainda hoje chamam o caniço, portanto, apesar de já não haver caniço, que está aqui a gente que se dá no público, vocês têm as imagens que o que eu mostro, não há caniço, mas ainda não se certo imaginar, o colonial continua a ideia de que aquilo é o espaço do caniço. E, de facto, não é verdade, é uma transformação ativa do espaço urbano com a construção dos anos blocos, ou as casas chamadas de construção permanente, já não é construção percana. Mas eu creio que o que eu quero ver aqui é, sobretudo, que é chamar a atenção, porque eu creio que é uma das grandes características do continente africano, pós-anos 60, é a ocupação dos centros das cidades por grupos negros, por grupos africanos, que é uma grande transformação, que normalmente não é avaliada como tal quando o continente é vivido a partir de outros contextos, mas há uma reapropriação do território, uma reapropriação deste espaço, uma reapropriação não apenas do espaço, mas também do espaço simbólico. E talvez um dos melhores exemplos seja, que qualquer um de vós que vá à cidade de Maputo vai ver aquilo que nós hoje chamamos, um bocadinho na brincadeira, as esquinas revolucionárias, a Ho Chi Minh que cruza com a cultura de Salvador Allende, etc., porque é todo um renomeado do espaço a partir de referências que fazem sentido. Isto só para vos dar um exemplo, como é difícil, às vezes, ter estas leituras do urbano e do rural, porque nós não temos, de facto, todos os nossos crampos analíticos, como o Paulo estava aqui a chamar a atenção, a partir de uma perspectiva epistémica eurocêntrica, em que o que não aconteceu no Atlântico Norte não aconteceu ainda. E isto é uma questão que nos coloca muitos problemas, porque grande parte desta transformação, como o Paulo estava aqui a dizer, sobre o que é o urbano e o rural, são transformações que vêm a acontecer, talvez até com uma velocidade maior, e com parâmetros diferentes daqueles que estão a acontecer noutros contextos, mas aquilo que é analisado é sempre o Partido do Atlântico Norte, que é quem define os critérios do que é que é o urbano e do que é que é o rural. E, portanto, torna-se muito complicado analisar cidades, que são cidades outras, com outras estruturas, e por isso nós continuamos sempre a entrar no discurso com esta narrativa, de que... A narrativa começa, de facto, com a Conferência de Berlim, em finais do século XIX, são narrativas de uma África selvagem, que precisa de ser traduzida para a Europa. E quem traduz para a Europa são investigadores europeus. E aqui começa o grande problema com o trabalho de campo, que é um dos conceitos que a mim me preocupa particularmente, que é uma noção que eu não conhecia, até aí estudava para os Estados Unidos, em que começa a me perguntar, where are you going to do your fieldwork? E eu dizia, mas, fieldwork, não, eu vou trabalhar para casa. Eu vou trabalhar sob o meu contexto, porque é aquilo que me interessa, eu estou a tentar perceber aquilo que nós somos. Mas esta ideia do fieldwork about the others é qualquer coisa que sai sempre deste território, normalmente, do Atlantic North, em que se faz investigação sobre os outros. E esta investigação sobre os outros não tem responsabilidade ética qualquer que seja. Eu posso emitir relatórios que eu quero, e isso acontece com frequência, e nós, quando vamos analisar os projetos que dão sequência ao projeto de comunhão, os projetos de desenvolvimento, com frequência, nós vemos decisões tomadas sobre estes territórios, sobre os quais, normalmente, as instituições internacionais, depois, não tomam responsabilidade. Saindo para o mundo rural moçambicano, há uma decisão do Banco Mundial de não subsidiar uma das grandes indústrias moçambicanas, que era a indústria do caju, portanto, era uma grande ligação de cabe-cidade, era a produção enorme de caju, que depois é transformada na cidade, que é um dos grandes povos que estava a ser investigado sobre a produção do portariado urbano, que eram as mulheres que trabalhavam nas fábricas de casca, de casta e de caju, e é uma decisão do Banco Mundial para o caju passar a ser exportado para a Índia, e, portanto, estraga-se não sei quantas indústrias, estraga-se todo um processo de sobrevivência e desenvolvimento do país, à pala de um projeto do Banco Mundial que nunca assumiu responsabilidade sobre isto. Portanto, isto é só para vos dar um exemplo de como é que não se entende o funcionamento de um país e se destrutura completamente a partir, muitas vezes, destas perspectivas, que são perspectivas como há aquilo que o Boa Ventura chama um pensamento abissal, um pensamento que funciona com o conhecimento do Atlântico norte, um pensamento interessante, muito locado, muito refletido às suas experiências, mas que se procura universalizar. Portanto, aqui há uma diferença entre o que é universal, que é de facto o tal diálogo horizontal que nós sempre vimos na história e depois há um projeto, sobretudo no século XIX, que é isto. Isto é o que é que é o símbolo do progresso, o símbolo do desenvolvimento e vocês têm de seguir este projeto. E aí começam os grandes problemas com o urbano e com o rural que eu vos vou aqui falar e, sobretudo, com a investigação, a tal investigação de campo que é algo, como eu vos disse, de repente, depois me a pensar, mas o que é isto? De fazer campo? Porque eu sempre estive no campo. Então, se eu estou no campo, eu não posso fazer campo. Porque há aqui uma distinção entre o que é que a universidade assume como o outro lado do pensamento, o outro lado onde estão os outros, que não fazem investigação, que são objetos. Portanto, muitas vezes nós temos esta reflexão cartesiana de que eles são objeto da nossa intervenção, mas não sujeitos de produção de conhecimento. E isto é uma questão para quem vive do outro lado, é uma questão complicada quando nós entramos na universidade e começamos a lidar com colegas que, de facto, é esta relação. Eu estou lá um mês ou dois e depois desapareço, faço investigação, faço relatórios, nunca mais lá vou, mas eu não tenho grandes problemas. Portanto, há aqui esta estruturação hierárquica, não responsável, a meu ver, por muito grande parte da produção científica sobre estes espaços, porque se nós não vivemos lá, não estamos muito preocupados com as implicações das nossas decisões. Isto é uma questão que me parece profundamente importante, porque as nossas responsabilidades académicas também têm de ser éticas. Portanto, se eu e-fame engajar determinadas pessoas, então nós temos de pensar aqui a sério qual a nossa responsabilidade académica. Mas, sobretudo, também tem aqui uma questão a ver com os espaços coloniais. E voltando à questão coloniais, eu acho que nós temos aqui que ter uma relação especial com o Tiago há pouco falava dos três espaços, Moçambique, Angola e Guiné. Além das diferenças históricas, há uma especificidade. Moçambique e Angola são colônias de provamento, tal como seria a Quémia, será a Nigéria, mas não são colônias de exploração económica, que é o caso ali no pessoal. Portanto, em termos de infraestruturas, estas são espaços totalmente diferentes. No sentido em que Moçambique, sendo uma colónia de provamento, vai ser aquilo, vai ter ou dar espaço àquilo que o Saíde chama, Eduardo Saíde chama, as pequenas Europas. Ou seja, a exportação de todo um século de infraestruturas e de institucionalidades para saber os colónios que vão chegar e que vão ter de viver lá. E, portanto, vocês vão encontrar os bairros, os correios, os hospitais, tudo a funcionar como na Europa para que os colónios que chegam possam funcionar estes espaços. E é isto que vai explicar esta proximidade que, quando nós chegamos a Maputo, é muito interessante, fica aquela coisa que nós chamamos o treino das Bermudas, que é a Júlia de Nerega, 24 de julho, Eduardo Montano, mais ou menos, que é o centro de cimento em que as coisas funcionam by the book, segundo as instruções do que é a cidade moderna. e depois nós já seguimos para o chamaculo já um bocadinho diferente. Esse, então, se estamos nas zonas um bocadinho mais, agora, aquilo que a gente chama os bloquícios, etc., que já nem é sequer a cidade, já é a província, então aí nós já não sabemos como nos situamos, porque são estas outras áreas urbanas também, mas onde funcionam, algumas vezes, outras regras. E quais são outras regras? São questões que vêm do tempo colonial, em que a cidade de cimento é uma cidade branca, é uma cidade de colónios, e o espaço não urbano, portanto, não de cimento, ou não de cidade, não de branca, é uma cidade onde funcionam as autoridades tradicionais, dito o rego, porque tinha na altura no início dois regos, era o rego do Xamonopul, o rego da região do Xipamanino, e, portanto, essas contiguidades mantêm, portanto, há autoridades africanas que continuam a funcionar, e o problema que hoje se nos coloca quando nós formamos a institucionalidades, é que nestes espaços urbanos funcionam institucionalidades formais, temos tribunais, mas também temos estas outras autoridades a funcionar, e dou-vos um exemplo muito interessante, esta geografia que o Polo aqui mostra é muito interessante, porque isto funciona por quarteirões, portanto, a cidade está dividida em quarteirões, é uma loucura a quantidade de quarteirões que há em cada bairro, um bairro que tem uma estrutura que eu creio, eu ainda não percebo onde é que ela vem, mas ela encontra-se em vários países africanos, portanto, todos têm quarteirões, têm o chefe de quarteirão, depois têm o chefe de bairro, é uma estrutura de grande conhecimento e com grande capilaridade, mas agora, quando chegou a altura de fazer as vacinações de Covid, portanto, as pessoas têm de falar com o chefe de quarteirão para identificar quem é que é que é ser vacinado, e o que é engraçado é que a maior parte dos bairros de cimento não tinham o chefe de quarteirão, que, entretanto, foi reintroduzido, portanto, como vocês veem, muitas vezes é da periferia que sai para o cimento, que é a zona menos habitada, partes destas formas de organização, porque é isto que, de facto, dá algum sentimento de pertença e forma de funcionamento destes contextos. Mas isto, ao mesmo tempo, traz-nos outros problemas, traz-nos, por exemplo, o problema que nós pensamos, e verdade, nós somos um país moderno, com um Estado moderno, mas tem outras estruturas a funcionar que são exemplo desta complexidade, deste palimbecesto institucional que estes espaços urbanos têm. Portanto, nós temos as autoridades institucionais, porque a cidade vai crescendo e que já nem é a cidade, porque Maputo é uma cidade pequena, tem um milhão e pouco, porque Maputo está ladeado pela província de Maputo, portanto, há uma confusão entre a cidade capital que tem estatuto de província e depois ainda a província de Maputo, que hoje a capital é a Matola, que está à volta e que tem 3 milhões, não é, Pô? Sim, sim. À volta 3 milhões, que é a zona de expansão, de facto, da cidade. E o que acontece nestas zonas é que nós temos as autoridades tradicionais, portanto, os regros que continuam à medida que a cidade cresce que vão sendo integrados na cidade, temos os chefes de quarteirão, temos as ONGs também que funcionam a nível local, temos as igrejas, tudo isto resolve conflitos, participa na resolução da gestão da vida urbana, que é algo que nós, muitas vezes, não estamos habituados a seguirmos com esta noção do que é que é o Conselho Municipal, como é que se chama aqui, Câmara Municipal, a funcionar como o grande regulador do espaço urbano. Portanto, aqui há vários atores a regular o espaço urbano e, sobretudo, a pensar como é que isto funciona e a quem nós temos de pedir autorização para fazer a investigação, para sermos conhecidos, etc. E, ao mesmo tempo, este é o meu terceiro elemento. Há também aqui um problema sobre o que é o urbano. Eu, de vez em quando, dou algumas aulas na Faculdade de Arquitetura da OEM, aqui há uns 3 ou 4 anos eu estava a falar com estudantes e, apesar de eles terem cadeiras de história da arquitetura e do urbanismo em África, há uma notória ausência por dificuldades de investigação de pôr ao mesmo tempo a construção urbana pré-ecolonial. Nós estamos a falar de colonismo português a sério a sério. É uma intervenção que nasce do século XIX, após a conferência de Tremi, na maior parte do território. E, portanto, quando nós estamos a falar de cidades, eu estava a dar o exemplo da Ngoz, que é um espaço urbano. Um espaço antigo, antes da chegada dos portugueses, já a referência dos módulos árabes, já a existência da Corte. Portanto, é um espaço urbano com grande historicidade que não está referido, não é refletido como um espaço urbano que é obrigatório pensá-lo antes de nós muitas vezes começarmos a definir o que é que é o espaço urbano. E voltando um bocadinho mais atrás, se vocês abrirem uma das primeiras declarações de interesse portuguesas sobre a costa oriental da África, que é a narração do Álvaro Velho, que é o cronista que vai com baixo da gama caminho da Índia. Vocês vão ver o Álvaro Velho e fazer uma série de descrições sobre a costa oriental da África, dizendo que estas cidades que nós encontramos são iguais a Évora, são iguais a isto, são iguais àquilo. Portanto, há um reconhecimento da diferença por proximidade e não de uma forma hierárquica. Portanto, há aqui um problema de facto de um conhecimento de finais do século XIX que vai procurar produzir estes territórios como mantendo cidades ou se têm cidades, elas vão ser destruídas, como é o caso a capital do Estado de Gaza, Xemí, que vai ser destruída pelo exército português depois da campanha do Monsinho da Alquete, que é um senhor que tem várias praças e ruas em sua honra e que é um dos grandes violadores de uma estrutura política que era o Estado de Gaza em Moçambique que nos ouviu em finais do século XIX a perguntar afinal o que é que são as nossas relações. E portanto, o que é que eu estou aqui a falar com isto tudo é que nós temos inúmeras linhas abissais que marcam o nosso pensamento que muitas vezes nós nem temos sensação de que elas existem parece que nós estamos todos no mesmo ambiente académico que é fácil pensar sobre ele mas de facto creio que o que nos falta a todos é um conhecimento de genealogias de outras genealogias históricas que nos mostram a presença de outras urbanidades de outras formas de ser e de estar nestes contextos que se nós recuperarmos não vamos ser capazes de compreender de facto esta complexidade que não é a urbanidade de que o Paulo nos falava mas é uma outra forma de ser em contexto africano e que nos obriga a uma outra autorização eu acho que nós estamos aqui a querer ocupar dois conceitos rural e urbano que estão como o Paulo o Tiago dizia muito marcados por uma intervenção europeia e que isto nos obriga a fazer aquilo que o Gertz nos chamava as descrições muito espessas para explicarmos de onde é que nós saímos o que é que nós somos antes de fazermos qualquer comparação e sobretudo porque de facto nós continuamos a funcionar com estas estruturas e não é um caso único nós temos trabalhado muito aqui no SES sobre o pluralismo jurídico e o pluralismo jurídico é uma característica do mundo não é uma exceção moçanitana não é uma exceção do Timor-Leste não é uma exceção da Colômbia é uma característica do mundo se é uma característica do mundo porque é que nós continuamos a localizar isto com uma exceção ou de Moçambique sempre que nós comparamos por exemplo com as metrópoles colonizadoras e mesmo para fazer um último ponto final antes de ter algumas pontas alternativas eu acho que nós temos de fazer como o Paulo há bocado que estávamos a falar nisto ao almoço o problema das Nações Unidas que continua a funcionar com o pensamento colonial eu acho que todos nós sabemos que se aqui em Portugal ou na Europa queremos implementar um projeto obrigatório fazer referência ao objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas no caso urbano é nomeadamente o objetivo 11 em que se diz que cities are for ideas commerce culture science productivity social human economic development quer dizer fora disto não há desenvolvimento não há economia não há humanos não há produtividade não há ciência não há cultura não há comércio não há ideias portanto há aqui um problema sério sobre a definição que é o espaço urbano de como é que as próprias Nações Unidas planeiam e eles têm lá uma questão que é o urban settlement mas o urban settlement já há por outras questões ou seja nós temos um problema sério de neocolonialismo nas nossas análises e por isso isto obriga-nos a ir além das bibliotecas coloniais como nos fala o Valentim Mimbo a evitarmos estas leituras planas em que tudo é igual sem densidade sem genealogias como se fosse tudo instantâneo e portanto estas nossas aprendizagens estas escutas profundas destas experiências que estão aqui a ser trazidas são fundamentais para nós percebermos de onde é que nós partimos quais são as intervenções e as apropriações que nos caracterizam e de facto perguntar muitas vezes porque é que porque é um pequeno comentário só que eu digo isso os séculos amantes as aldeias os aldeamentos em Moçambique estão até Manique e Sofalo portanto em 1972 estão no meio do país a guerra estava a alastrar e portanto um dos finais do alastramento de guerra é a antecipação da construção de aldeamentos portanto é uma forma os aldeamentos é a defesa portuguesa antecipando já o alastrar da guerra portanto aldeamentos em 72 já a serem construídos em Manique e Sofalo assinal de que a guerra estava perdida tinha passado mais de metade do território e isto começamos a pensar com antecipação o que é que está a acontecer porque de facto como o Paulo diz muito bem quando nós olhamos para estes mapas estes mapas já nos antecipam muito do que é que aí vem e é preciso começar a olhá-los como estes palimpsestos falar com as pessoas ouvir as suas experiências como é que elas antevêm estas organizações porque é muito bonito quando nós viajamos e chegamos a Maputo nós vimos cada vez a cidade maior mas é uma cidade de recta linha uma cidade que herdou este projeto de fazer cidades corduolas quer dizer aquela ideia de uma cidade desorganizada ela tem normas de organização às vezes é preciso a gente entrar lá dentro e perceber quais são as regras e acho que eu trouxe mais confusão do que solução mas normalmente eu funciono assim eu comecei a dizer que era indisciplinada muito obrigado Paulo vamos agora ouvir a intervenção de Gonçalo dos Santos gostará auxiliar de Antropologia Sociocultural no Departamento de Ciências da Vida na Universidade de Coimbra é investigador e coordenador do Grupo de Investigação do Cias o Centro de Investigação de Antropologia e Saúde também aqui na Universidade de Coimbra e antes de vir para a Universidade em 2020 teve posições na London School of Economics no Instituto Max Planck no Instituto Max Planck na Antropologia Social em Berlim e na Universidade de Hong Kong é o autor do livro Chinese Village Life Today publicado pela University of Washington Press em 2021 e foi o editor do livro Transforming Patriarchy também publicado pela mesma empresa universitária em 2017 é também co-editor do livro especial do livro de vista científica a Modern Agent Studies sobre amor, casamento e cidadania íntima na China e na Índia publicado em 2016 e outro número especial da revista Technology and Culture em 2020 sobre a história da medicalização do parque na China e no Japão a sua investigação explora novas aproximações às questões da modernidade de subjetividade moral e transformação social e tecnológica em tempos de crescentes incertezas sociais e ambientais quanto ao futuro da vida humana e é também o fundador e diretor da rede de investigação internacional SciTechAge muito obrigado Gonçalo muito obrigado Tiago mais uma vez pelo teu convite é um enorme prazer estar aqui na companhia de tão distintos convidados e para falar de um tema que me é particularmente eu diria querido eu acho que o que nos junta aqui no fundo é uma espécie de ouvindo vocês os dois não é uma espécie de convergência de pensarmos que o mundo está cada vez mais dominado por um paradigma tecnocrático no centro do qual a questão da expansão urbana é uma questão central podemos chamar também esta expansão urbana colonização urbana que está a acontecer em diversas fronteiras a nível global eu vou sair um bocadinho da caixa da África e vou-vos convidar para o leste da Ásia para ir para a China por deficiência profissional eu sou um antropólogo e tenho estado a trabalhar pela China eu vou falar os meus comentários no fundo vão ser mais etnográficos do que propriamente histórico eu não vos vou dar uma abordagem histórica de questões tão importantes como as tensões rural-urbano no contexto chinês que apontam para uma genealogia e epistemologias de conceitos ligeiramente diferente eu diria do contexto europeu que a Ana Paula Mendes estava a falar há bocado mas que converge de alguma maneira e de formas um bocado estranhas portanto os meus comentários vão ser sobretudo baseados em experiências etnográficas que eu tenho tido como um antropólogo a trabalhar em zonas rurais no sul da China desde meados dos anos 90 sobretudo com comunidades de chineses Han e eu estou a dizer chineses Han porque obviamente a China gigantesca tem uma diversidade étnica absolutamente notável e portanto é impossível falar de um país que com exaustão de um país que tem a dimensão de um continente eu acho que o meu ponto de partida seria dizer quando eu comecei quando eu cheguei à China em meados da década de 90 cheguei à cidade de Guangzhou para aprender chinês uma das coisas que nessa altura a China estava a abrir um fundo para a investigação por antropólogos e cientistas sociais estrangeiros ainda era popular para os antropólogos estarem interessados em questões que têm a ver com a sociedade rural aliás havia um consenso e eu acho que é importante vos lembrar esta história para no fundo descrever este crescimento deste paradigma tecnocrático global que eu estou a falar desta expansão urbana que eu estou a falar havia um consenso que a civilização chinesa tinha um componente agrário extremamente forte e portanto se nós queríamos entender a sociedade chinesa nós de facto tínhamos que seguir as passadas do grande antropólogo chinês feixe ao tom é o nome que eu queria escrever no quadro mas e pronto entender que basicamente o coração da civilização chinesa é rústico e portanto se nós queremos entender a cultura e a organização social chinesa tínhamos que entender esta ligação especial à terra e ao sol a verdade é que muitas coisas mudaram desde os anos 90 quer dizer a China tem uma história urbana extremamente longa documentada há mais de 5 mil anos uma coisa extraordinária não é? mas a expansão urbana que nós estamos a falar nesta mesa redonda é uma coisa mais recente é uma coisa que no fundo vai começa nos anos 80 só para vos dar uma ideia em 1949 quando Mao chega ao poder portanto o Partido Comunista Chinês chega ao poder nós estamos a falar de um país cuja população urbana constitui apenas 10% da população em 1978 quando a China começa a abrir para o mundo as novas reformas económicas começam a ser implementadas estamos a falar de um país que tinha qualquer coisa como 18% da população a viver em cidade quando eu cheguei à China em 1995 pela primeira vez estamos a falar de 25% da população a viver em cidades ora bem em 2020 nós estamos a falar de uma população urbana que tem enfim a população urbana na China constitui mais de 60% da população em termos absolutos os números são extraordinários são mais de 800 milhões de pessoas portanto mais do que a inteira população que vive na América do Norte é seguramente muito mais pessoas do que a população inteira que vive na União Europeia estamos a falar de um país que tem 15 megacidades estamos a falar de um país que tem 48 cidades com mais de 1 milhão de habitantes portanto é um país que de facto é geralmente descrito como um país que provavelmente conheceu a transição urbana não gosto do termo transição mas este é o termo dos demógrafos e dos urbanistas mais rápida da história humana ok e obviamente que esta transição teve um forte comportamento de engenharia social ok o Estado e as suas racionalidades enfim desenvolvimentistas não é? desenvolvimentistas desempenharam um papel fundamental nesta transição e a China ocorre um lugar um bocado perturbante porque está por um lado tem elementos de um país do sul global e reclama para si uma posição de liderança do sul global mas por outro lado também é um país do sul global que talvez seja extremamente que é extremamente forte na forma como engaja com racionalidades científicas e tecnológicas que nós associamos ao norte global a economia política da China nas últimas décadas transformou-se numa economia política completamente centrada em regiões urbanas são as cidades que estão a comandar a distribuição dos recursos são as cidades que estão a comandar as grandes decisões de como a economia deve seguir na realidade o enfoque político em expansão e desenvolvimento urbano é tão forte que nós podemos dizer isto não é nenhuma metáfora ligeira que o campo se transformou numa espécie de espaço para brincar o desenvolvimento urbano industrial por um lado e por outro lado uma espécie de parque de recreio para turistas que vêm da cidade como é que é fazer a investigação como um antropólogo e comunidades rurais num país que passou por uma transformação urbana absolutamente extraordinária e como elemento de engenharia social muito forte eu gostaria de chamar ou trazer para a discussão duas coisas importantes que eu retiro do meu percurso é um percurso de um antropólogo que tem estado a fazer trabalho de campo longitudinal portanto cerca de duas décadas de trabalho de campo junto de uma comunidade rural no sul da China a primeira ideia que eu retiro é que é extremamente importante nós desenvolvermos abordagens críticas etnográficas ao impacto desta expansão urbana em regiões enfim no campo e a segunda a segunda a segunda ideia que eu retiro que eu vou retirar que eu vou voltar lá mais para a frente é que fazendo isto nós somos um bocado obrigado a pensar distinções entre o que é que significa exatamente um espaço rural o que é que significa exatamente uma comunidade rural como é que nós distinguimos rural e urbano faz sentido mantermos agarrarmos a esta distinção ou não começo pelo primeiro ponto a necessidade e importância das ciências sociais desenvolverem abordagens críticas ao que está a acontecer no campo no decorrer da expansão urbana como eu disse há pouco nos anos em meados dos anos 90 quando eu quando eu cheguei pela primeira vez à China e comecei a discutir a zona onde ia fazer enfim a minha investigação com colegas em universidades numa universidade chinesa basicamente os meus colegas viviam em cidades portanto pessoas enfim cidadãos urbanos expressavam imediatamente preocupações extremas o que é você vai para o campo terminou-se claro em conversas com os meus colegas que basicamente o campo no imaginário dos meus colegas e portanto em imaginários urbanos largamente partilhados por qualquer pessoa que vivia na cidade o campo é basicamente um lugar onde vamos encontrar camponeses os camponeses sendo definidos como pessoas que não têm cultura como se dizem camponeses camponeses são pessoas que não têm cultura portanto a questão logo à partida é o que é que uma pessoa com cultura um antropólogo um cientista social vai fazer para ir para um sítio com pessoas sem cultura o campo é um lugar perigoso é um lugar que está nas margens da civilização e isso quer dizer que por civilização aqui basicamente é a nova civilização urbana que estava a emergir na década de 90 estes ideais que eu estou a dizer que eu estou a descrever e que refiro e que estou a situar em meados dos anos 90 na verdade são dominantes ainda hoje fazem parte da caixa de conceitos do quotidiano de qualquer pessoa que vive que pertence à classe média chinesa e na realidade estão baseadas em hierarquias profundas entre o rural e o urbano claramente o urbano está em cima o rural está em paz a perspectiva antropológica que eu trouxe para a minha investigação e o facto de que eu decidi ficar numa aldeia durante muito tempo primeiro durante uma estadia de mais de um ano eventualmente voltando todos os anos à mesma comunidade desenvolvendo laços fortes com essa comunidade desenvolvendo precisamente os tais os tais laços de responsabilidade ética eu diria que a Ana Paula Menezes estava a falar há bocado portanto uma abordagem colaborativa obrigou-me precisamente a olhar para as perspectivas dos meus colegas que trabalhavam na cidade as perspectivas que olhavam para o campo como um espaço das margens da civilização de uma forma crítica e portanto questionar questionar os pressupostos normativos urbanos relativamente ao atraso das populações urbanas e portanto há necessidade de desenvolver esforços missões civilizatórias na realidade é assim que são descritos é no fundo o termo que nós utilizamos para descrever projetos coloniais é uma missão civilizatória efetivamente nós temos que civilizar nós o governo chinês nós as pessoas que estão a lidar o projeto de uma nova construção de uma nova civilização socialista nas grandes cidades chinesas nós temos que desenvolver aumentar acelerar o projeto civilizatório de transformar as comunidades de camponeses em comunidades de cidadãos chineses modernos e para fazer isso obviamente é necessário desenvolver políticas que são intrusivas não é? que são regidas por valores não apenas partilhados pela classe média chinesa e pelo governo chinês mas também pelas tais organizações internacionais que tanto o Paulo como a Ana Paula Mesa estavam a falar organizações como a W.A. Show não é? como as Nações Unidas não é? essas organizações todas que têm muitas guidelines sobre como é que o desenvolvimento urbano e a coordenação rural urbana deve ser feita não é? portanto esses valores estão a ser aplicados e implementados sobre diversas formas enfim diferentes tipos de políticas públicas que afetam diferentes componentes da vida da vida cotidiana obviamente que eu não estou a dizer e eu acho que ninguém nesta sala está a dizer isso vai concordar com isso também quer dizer desenvolver projetos que vão melhorar as vidas rurais é uma coisa má com certeza que melhorar procurar melhorar a vida das pessoas que vivem em zonas rurais é uma coisa boa ok? agora a questão é que quando nós nos limitamos a transformar os outros neste caso os camponeiros em objetos não é? quando nós nos limitamos a transformar enfim zonas rurais no campo em zonas de intervenção levantamos a questão é preciso levantar a questão quem é que vai monitorizar o trabalho dos perigos não é? e quem é que vai colocar debaixo do escrutínio crítico não é? a forma como estes projetos estão a ser implementados não é? para proteger precisamente os interesses das pessoas mais vulneráveis ora bem o meu livro A Chinese Village Life Today que o Tiago falou no fundo oferece uma enfim propõe uma abordagem etnográfica crítica muito na linha de abordagens que saem da antropologia do desenvolvimento autores como o Arthur Escobar ou o James Ferguson por exemplo precisamente este tipo de força de projetos civilizatórios completamente centrados em regiões urbanas com valores que vêm das regiões urbanas e que procuram transformar remodular as zonas rurais à luz desses mesmos valores e o meu ponto de partida é precisamente um ponto de partida muito antropológico eu diria basicamente para nós entendermos estes processos de transformação e se queremos fazer jus aos valores de justiça social da nossa disciplina nós temos que tomarem em consideração a perspectiva das comunidades rurais que estão a ser o objeto destas políticas de intervenção e temos que perceber como é que estas comunidades estão a apropriar-se estão a traduzir estas forças de governança mais amplas não é? e se estão a adaptar estas forças de governança mais amplas a contextos de prática de afeto significado mais localizado portanto é uma forma de dar voz a pessoas que não têm voz normalmente de facto estas comunidades não têm voz não são aquelas que estão a escrever na imprensa na China não são aquelas que estão a escrever papers científicos também e também obviamente é uma forma de expor as limitações deste tipo de projetos tecnocráticos bem como as suas consequências não e muitas delas não intencionadas olha bem fazer este tipo de análise de investigação mais longitudinal levou-me também e chego aqui ao segundo ponto a ser obrigado a questionar exatamente o que é que eu quero dizer o que é que se entende por espaços rurais por comunidades rurais num contexto onde as distinções rural-urbanas estão em permanente em constante em constante mutação Tiago acho que estava a falar no início da apresentação do Raymond Williams com Raymond Williams mas aprendemos muito isso o rural-urbano está constantemente a ser transformado seja nos espaços literários que ele estava a estudar seja nas realidades etnográficas que os antropólogos estudam quando eu cheguei à aldeia onde trabalhei pela primeira vez em 99 eu de facto tinha uma imagem extremamente romântica num espaço rural num espaço rural onde vou encontrar pessoas que têm enfim intensas experiências de socialidade conhecem-se todos os dias etc e até certo ponto eu diria que a minha primeira grande experiência de trabalho de campo na aldeia entre 99 e 2001 não destruiu completamente esta imagem romântica eu de facto encontrei uma comunidade onde com um regime de socialidade extremamente intenso não é largamente dependente ainda da agricultura de subsistência eu pratiquei agricultura cultivei os campos de arroz locais eu tinha intensas interações presenciais não é com os meus com os meus vizinhos acordava com eles enfim tudo o que nós vamos encontrar numa experiência de trabalho de campo intensa não é muita fofoca não é muita pesquice muitos conflitos imensos conflitos muito tempo para conversa entre atividades domésticas e agrícolas imensos rituais intensa vida ritual mas quando eu cheguei mesmo em 99 sem me dar conta inteiramente na altura o balanço do poder já estava a mudar na aldeia porque na realidade muita gente da aldeia já estava a começar a lidar as cidades à procura de enfim fazer dinheiro novas oportunidades para aumentar os seus rendimentos os rendimentos monetários aqui é preciso fazer um parêntese história porque esta ideia de ir para a cidade era uma coisa nova na altura porque vocês devem ter ouvido falar que na China durante o período maoísta em 1955 foi implementado um sistema de classificação de agregados familiares que se chama o sistema Rukou o que é que o sistema Rukou fazia? o sistema Rukou o que fazia é basicamente dividir a população em dois tipos de população há a população da agricultura vamos chamar ela rural não é? e a não agrícola vamos chamar a água urbana esta classificação não é apenas um exercício intelectual vamos dizer assim era um sistema de classificação que na realidade podemos descrever como um sistema de castas é a construção de duas castas há a casta rural e há a casta urbana estas diferentes castas têm acesso a diferentes benefícios sociais extremamente importante a casta urbana era alimentada pela comida que era cultivada pela casta rural e tinha direito a todos os benefícios que nós associamos com o Estado Social em Portugal reformas essas coisas todas acesso à saúde a casta rural pelo contrário era deixada enfim basicamente a única coisa que tinha direito era terra para cultivar que não é propriedade dela tinha apenas direito de uso fruto ok mas não tinha direito a basicamente benefícios sociais eu estou aqui a simplificar um bocado para contar uma história mais gira mas é basicamente esta a grande distinção duas castas diferentes tipos de benefícios sociais o sistema rucão também era uma forma de restringir o movimento das pessoas porque no período mau visto nós não podíamos nos deslocar de um recito para o outro muito menos de uma zona rural para uma zona urbana estas restrições de mobilidade só começaram a ser levantadas no fundo na década de 80 e 90 e quando eu cheguei pela primeira vez ao campo na China foi precisamente o período em que estas restrições de mobilidade estavam a ser levantadas de uma forma clara e claramente que as pessoas no campo tendo em conta que a agricultura como setor da economia estava subvalorizada não era uma boa forma para fazer dinheiro não havia outra escolha senão os camponeses irem para as cidades começaram a ser fascinante mas eu queria trazer um instante eu vou acabar eu só estou a contar esta história toda basicamente enfim com o levantamento destas restrições de mobilidade obviamente que a comunidade aldeia que eu encontrei inicialmente no final da década de 90 ao longo do meu trabalho de campo longitudinal começou cada vez mais a ser uma aldeia que não tinha um modo enfim um regime de socialidade intenso presencial grande parte da aldeia hoje em dia não está das pessoas dos aldeões não vivem na aldeia de todo passa uma grande parte do ano a viver em cidades onde trabalho etc continuam obviamente ligados à aldeia existe uma forte ligação à terra natal enfim à aldeia natal etc voltam à aldeia em momentos rituais etc mas a verdade é que se vocês visitarem grande parte das aldeias da China de hoje o que vocês vão encontrar basicamente são pessoas idosas são crianças e grande parte dos adultos estão a trabalhar na cidade em momentos rituais a aldeia toda volta-se a juntar outra vez o que é que isto quer dizer? Isto significa o fim das aldeias? até 7.5 e agora estou mesmo a terminar teatro mas o que eu no fundo fui encontrando ao longo das últimas duas décadas foi a emergência de um novo modo translocal da socialidade rural quer dizer sim somos todos da mesma aldeia mas vivemos em lugares diferentes continuamos a comunicar com os outros através das novas tecnologias de comunicação continuamos a voltar à aldeia em grandes momentos rituais não é? certo? mas quer dizer neste contexto é um bocado difícil definir o que é que é uma comunidade rural o que é que é uma comunidade rural quer dizer nós visitamos o espaço rural a aldeia física vamos-lhe encontrar vazio não é? é um espaço rural ou é uma espécie de montagem rural urbana? não é? é uma espécie de na realidade será que isto é um caso único? será que na realidade houve alguma vez um espaço rural puro? ou será que o que nós tivemos sempre foi montagens rurais e urbanas? quais são os custos sociais e ambientais? é uma questão que eu acho que nós devemos debater aqui nesta mesa redonda quais são os custos sociais e ambientais deste novo tipo de montagens florais e urbanas que estão a emergir no século XXI onde temos aldeias que estão vazias e temos celebrações rituais extremamente efusivas e fortes referentes a uma ancestralidade e a uma ligação local que já não está a ser vivida no seu quotidiano Obrigado Muito obrigado Gonçalo e vou só fazer duas pequenas perguntas ao Paulo à Paula e ao Gonçalo e que partem um pouco dos argumentos que os três apresentaram distintos mas também com muitas relações entre si por um lado eu acho que uma questão que surge aqui muito é qual é que é o nosso quadro de referência o nosso frame of reference em inglês e quando por exemplo quando falamos numa cidade como Maputo em que provavelmente 90% da população vive neste tipo de espaços ou espaços semelhantes e o que as próprias pessoas designam às vezes como o CBD o Antigo Cimento é um espaço de facto de centralidade mas cuja espacialidade não é a experiência de residência para a maior parte da população o que é que significa designar esse espaço como um espaço digamos de referência e tudo o resto onde vivem 90 e tal porcento das pessoas ser de alguma forma à exceção ou seja eu acho que há aqui uma questão que eu queria colocar é que nova linguagem é que nós podemos inventar hoje século XXI para falar das tipicidades eu acho que temos que encontrar novas palavras uma nova linguagem para falar das tipicidades termos analíticos inspirados às vezes até pelos próprios termos dos cidadãos e das cidadãs por exemplo no caso o Paulo que me falou dos casos sul-americanos do Brasil em que a linguagem da periferia é muitas vezes invocada até de uma maneira politizada muito interessante mas o que é que significa chamar periferia lá está mais uma vez aos espaços que é a cidade para o maior parte das pessoas o que é que significa utilizar essa linguagem que referia enquanto termo analítico na nossa própria investigação portanto isto no fundo era uma pergunta sobre quais referências sobre novas possibilidades de linguagem para falar destes tipos de espaços e distinguimos porque apesar de tudo obviamente que temos a literatura inspirada pela revolução urbana do Lefebvre mais recentemente autores como o Brenner têm falado de urbanização planetária e sim é verdade que se pensarmos na economia política de facto o campo é muito dominado e controlado a partir das cidades e nesse sentido é urbanizado isto já era um argumento do Ferdinand Rodel sobre os espaços agrícolas no sul da Europa no século XVI portanto nada de muito novo mas apesar de tudo há especialidades diferentes há formas de vidas diferentes apesar de hoje em dia obviamente as pessoas usarem as mesmas roupas verem as mesmas provas de televisão etc caro por 50 a 100 anos não seria verdade depois pensar isto seria a primeira pergunta linguagem quadros de referência a segunda questão seria ter um pouco a ver com esta questão que o Gonçalo estava agora a falar da aldeia como um espaço social virtual na cança que conto hoje em dia mas mais do que isso esta questão da circulação entre a cidade e a aldeia quer dizer todos nós conhecemos pessoas em Maputo pessoas em Portugal cujas vidas se passam nesta constante circulação entre os espaços que podemos imaginar como urbanos e rurais não são só da cidade são só da aldeia como é que como é que podemos fazer a investigação sobre estas circulações e sobre a constituição de subjetividades através destas circulações Paul do you want to go first ok então qual referência concorda e também salienta isso não temos palavras definitivas sobre esta actualidade porque sempre estamos claros nos conceitos anteriores sobre o que é urbano e o que é rural e esta intermediário ou in-betweenness é considerada ou é considerada periurbano como perimbra pericurão enquanto como acabou de falar Tiago o acordo representa talvez 90% da população da cidade está vivendo não exatamente nesta condição mas em uma coisa não muito diferente mas para mim é uma expressão do poder porque vamos falar de três maneiras de concepcionizar o poder o poder pode ser criado e podemos assim do o poder particularmente na sistema neoliberal empowerment em inglês então muitos projetos desenvolvedores sobre essa vamos dar poder vamos teachar la hora de vamos dar pessoas as 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 outro que era o contrário do tempo era a o poder noidado o poder sempre tirado do um para o outro então muito que passou por isso tirou o poder do colôno e entrou lá outro poder. E isso levou a mudanças totais, por exemplo, no centro de cidade, como a palavra por outro. Mas, para mim, o que é mais importante é a outra conceptualização, que em todas as relações existem poderes. E esses poderes são sempre em movimento, em dinâmico. Então, isso, para mim, representa o novo poder, o poder da população, dos cidadãos, que até agora não foi representado em termos políticos, não foi representado muito fortemente em termos econômicos, mas já começou, mas é um poder enorme, maiormente silencioso neste momento. E como, que é muito diferente, por exemplo, na China, onde tem capacidade de poder, cima, por baixo, em domínio e fora. Mas isso não existe nos países africanos. Não existe. Então, nesta expansão, que já há muita lenda, este é o limite, a menos diversidade no mundo. Mas onde termina a densidade do programa, como o modo de transcrição no programa, é 47 mil quilômetros, mas é na frente. A capacidade de controlar isso não existe. Então, isso significa que essa expressão de poder, eventualmente, vai ter a reflexão, em termos políticos e em termos econômicos. mas nós, como intelectuais, podemos ainda ou acertar que estamos a jogar numa primeira situação de poder em termos do que nos guia, ou podemos tentar criar outras bases de poder que permite que essa poder atual, do ombro, se realiza e também é realizado e conceitualizado em termos de interrupções. Posso dizer um outro caso rapidamente sobre a questão da circulação? A circulação é muito difícil controlar, necessário. Temos aqui famílias que diariamente entram em saia de somar de ser. Celsa novamente entram em saia de cidade. Quase toda a família que tem, minha esposa nos ligama com o céu, então, não há ninguém que fica dentro de cidade todo o tempo. É um constante movimento. Quando fizemos levantamentos, também fizemos trabalho ao longo do tribunal, e notamos dez anos de diferença, grande diferença, mais dez anos, grande diferença. Mas, quando voltamos, desde que fizemos um levantamento social para fazer mais trabalho aqui no África, é uma questão de dois meses, mudou. A família também mudou constantemente. O espaço mudou. Se eu passo algumas dessas áreas de boa, mais alguns anos, já não existe aquele espaço. Então, o dinamismo é tão forte, que é, posso que fosse, essa vai ser uma nova maneira de representar aquilo que nós vamos pensar de cidade. E o rural, porque é considerado rural para outros também. Então, eu jurei com isso, seus pensamentos. Eu vou agarrar neste documentário a pouco, para dizer que nós temos aqui um problema. Eu creio que há uma concepção de Moçambique, como sendo feito por grupos étnicos, e que os grupos étnicos estão naqueles espaços e não se mexem. E isto é uma representação sobre nós, que é absolutamente não existente. Nós temos grupos etnolinguísticos, e eles foram definidos a partir das línguas. Agora, a ideia de que eles estão lá sossegadinhos, que é que nos no seu lugar, não existe. São sociedades, para a estrutura política, para a estrutura económica, com vários níveis de ligações ao mundo, depende dos contextos onde a gente está, mas as pessoas mexem-se, têm contatos económicos, têm ligações políticas, e é preciso compreender isto na Londoré, não é? Não é um idiota agora. Por exemplo, há bocado quando eu falava no Estado de Gaza, quando há destruição do Estado de Gaza, a grande parte da elite do poder vai procurar refúgio no que é hoje a África do Sul, o Gazancur, que dá lugar a um Bantostão, que hoje é uma região dentro de Mpumalanga. Portanto, nós temos de perceber estas dinâmicas sociais, que há ligações políticas, que não são as fronteiras que a gente tem hoje. Isto obriga, mais uma vez, é tudo o que eu estava a dizer, conhecer as genealogias do poder, e não assumir que eles são uns grupos étnicos, lá uns clãs, lá atirados, que eles sempre foram assim. Portanto, este é o primeiro problema de entrada com a tal visão antropológica na perspectiva colonial, a que vários colegas africanos têm chamada a atenção, cuidar com a representação sobre, porque é de facto aquilo que nós hoje chamamos a literatura colonial sobre o continente, e não de facto esta leitura sofisticada. O segundo momento é que eu creio, e é como eu uso, a noção do urbano de rural, para mim são sinais de trânsito. Portanto, eu tenho de saber que existe um urbano, tenho de saber que existe um rural, mas eu não, não funciona apenas em função daqueles dois sinais de trânsito. Aquilo para mim são guidelines, para eu tentar perceber onde é que eu circulo, mas não são de forma alguma um absurdo. Porque além de mais, esta questão do urbano e do rural tem implicações complexas. Por exemplo, a entrada desta economia de mercado, que eu diria que é uma economia capitalista, que entra de uma forma brutal, sobretudo após os acordos de Bretton Woods na década de 90, o que é que nós temos? Nós temos a masculinização do campo. Até esta altura, grande parte da agricultura é feita a agricultura de subsistência com mulheres. Hoje, nós tínhamos uma reunião, ali o Paulo mostrou um bocadinho, as chamadas zonas verdes. Eram zonas, sobretudo, da agricultura de mulheres, que acompanhavam o trabalho dos maridos. As zonas verdes hoje são zonas ocupadas pela expansão da cidade. Neste momento, as zonas de agricultura são zonas não muito boas, estão em Goba. Portanto, nós estamos a falar de 50 a 70 quilómetros da cidade de Maputo. E tudo isto tem implicações só e só económicas dramáticas. Eu dou-vos dois exemplos. Antigamente, com as zonas verdes, nós conseguimos ter produtos da cidade de Maputo, verdes, ao fim de uma hora no mercado da cidade. Hoje, as mulheres têm de acordar à meia-noite para chegar à na chama às 3 da manhã, para apanhar os produtos e levar os produtos para estar às 6 horas no mercado. Muitas vezes, quem faz o transporte são homens e uma das formas de pressão sobre as mulheres é a violação. Portanto, isto são as implicações desta mudança económica que nós estamos a ter e que é preciso ter muita atenção sobre estes vetores todos de intervenção urbana e urbana. Portanto, a sociedade está em processos também de uma reestruturação e algumas formas de violência em que as mulheres também dizem nós é que produzimos, nós é que estamos aqui a aguentar isto. porque tem de facto havido também estas alterações. Os homens hoje competem connosco e no segundo momento eles próprios são violentos e não nos deixam, ou no nosso corpo é de forma de negociação o nosso acesso ao mercado. Portanto, isto obriga aqui a outro tipo de interações e análises sobre estas alterações do campo e da cidade. E depois, o último elemento que me parece importante é que apesar de tudo a cidade de Mabú, que é a cidade e a província, estão a conhecer mudanças. Eu, agora é a primeira vez que eu fui, quer dizer, no ambiente que faço pós-pós-pós-vida e para a minha surpresa, de repente, uma avenida que para mim é o grande elemento da avaliação do trânsito, que é Eduardo Mondano, não tem tanto trânsito. Porquê? Porque começa a haver deslocalização institucional para Maracuena e para Amapola. Portanto, começam a ser criadas as outras centralidades e as outras centralidades têm mais uma vez um problema que a gente ainda não tratou aqui, que o Gonçalo estava a chamar a atenção, a questão ambiental. Está a ser inventada e o Paulo pode falar melhor disto que eu, porque eu não conheço bem os detalhes, a nova cidade ambientalmente correta em Maracuena. Portanto, é uma cidade que vai ter uns edifícios altamente não sei o quê, que vão ser controlar isto, aquilo e aquilo outro. E eu só digo, mas isto faz sentido. nos nossos contextos, quando nós temos, e a gente podia mostrar-vos aqui fotografias, o novo edifício do Banco de Moçambique é um edifício de Betano, na Baixa da Cidade, que é uma baixa conquistada ao mar, não faz sentido nenhum como ter o edifício daqueles numa zona altamente instável, numa zona roubada ao mar, uma zona de pântano e cheia de vidro. É o que consome mais energia elétrica, acho que é um quarto da energia elétrica da cidade de Mauputo, da zona da Baixa de Mauputo, é o edifício do Banco de Moçambique. Portanto, vocês estão a ver como nós temos referências de modernidade nestes contextos urbanos que são impostas de uma forma quase que é crítica em contexto em que a gente está a dizer que cuidar, nós estamos numa crise ambiental, é preciso ter edifícios que respondam ao contexto, que respondam aos problemas ambientais e é o que a gente não está a ser feito. E ultimamente é este, quer dizer, nós tínhamos toda uma tradição agrícola, inclusivamente há discussões com o Samuel Michel quando no tempo do socialismo se o campo tinha um lugar dentro da cidade a produção e hoje nós estamos a ocupá-lo com casas. Quer dizer, antigamente, nos anos 60, 50, nós íamos ao Mafalala, a Malanga, ao Xamancur, toda a gente tinha um espaço à volta de casa, hoje estes espaços estão ocupados por casos dos filhos, dos netos, e portanto nós perdemos esta sensibilidade em relação à terra ou ao uso desta terra são contextos complicados, portanto, o próprio ambiente rural ou perirural ou informal chamem-lhe o que vocês quiserem, que era uma forma também de conhecer o ambiente que havia à volta da cidade perdeu-se. E portanto, eu acho que nós temos aqui uns problemas sérios e nós estamos a introduzir uma forma de vida que não é a nossa e que é o tal reflexo da modernidade que são os edifícios inteligentes mas tudo isto vem de fora sem grande contexto e sem grande sensibilidade e isto para mim é que é e com novos níveis de violência e de incompreensão que são introduzidos por estas formas económicas e políticas que aí tem e isto para mim gera uma grande perplexidade porque deveria ser melhor pensado não sei, estas conversas que eu tenho com os colegas sobre Marraquem deixam-me perplexo mas provavelmente é a minha ignorância sobre o que é que são os edifícios inteligentes. Então, Gonçalo? Eu gostaria de fazer voltar à questão do ponto de referência que tu levantaste porque é extremamente interessante comparar a situação em Moçambique com a situação na China e precisamente perguntar-nos qual é que é o ponto de referência neste contexto mais translocal transnacional não é? E eu acho que aqui a demografia pode nos ajudar no caminho uma das coisas que eu acho extremamente perturbante e talvez tenha sido a primeira coisa que as minhas filhas lembraram quando nós nos mudámos de Hong Kong para Portugal há três anos atrás a pergunta que elas fizeram foi onde é que estão as pessoas? Onde é que estão as pessoas? Pois bem a zona que eu estou a falar a zona de Hong Kong estamos a falar de uma zona que tem qualquer coisa enfim em termos de tamanho físico vai ser um país uma província de tamanho um pouco maior que a Grécia não é? E portanto bem mais pequena do que o Moçambique e estamos a falar de 120 milhões de habitantes 120 milhões de habitantes como eu disse na minha apresentação destes 120 milhões de habitantes grande parte deles já moram em cidades cidades que são completamente insuspentáveis em termos ambientais não há que me ir a dizer é justamente extraordinário que o mesmo país que está a invocar ser o líder na implementação de uma nova visão de civilização ecológica é o mesmo país que está a continuar a existir num projeto de expansão urbana completamente completamente enfim é um som molhado masculino claramente só pode ser é a única coisa que eu consigo porque completamente insustentável quer dizer cidades inteligentes não vão resolver qualquer problema não é? e ainda mais triste que no fundo também como eu também um próprio exportador de infraestrutura está a exportar este modelo infraestrutural de crescimento completamente insustentável obviamente para países como Moçambique ou como Angola não é? portanto eu acho que a demografia é importante nós pensarmos na demografia quando pensamos no ponto de referência queria também voltar à questão que tu falaste da aldeia virtual porque eu acho que apesar de não ter tornado tão explícito na minha apresentação eu acho que tem muito tem consequências importantes também em termos socioambientais aldeias aldeias vazias não é? aldeias onde basicamente temos pessoas idosos e crianças são aldeias onde os saberes locais de cuidar do ambiente não estão a ser atualizados e exercitados no seu patiliado não é? são 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 locais onde a custódia do ambiente está em crise e está na realidade a ser posto posto nas maus de pedidos que não fazem a mínima ideia como é que ecologias locais como é que ecologias locais funcionam por isso sim se por um lado a aldeia virtual levanta todo um conjunto de questões extremamente interessantes sobre novas formas de socialidade também abre novas vulnerabilidades em termos socioambientais que são muito claras se qualquer um de vós visitar as zonas rurais na China ou basicamente para além de encontrarem aldeias vazias o que vocês vão encontrar são empresas industriais não é? a instalarem-se em aldeia em território em território de aldeias que está a ser alugado a preços extremamente baixos onde basicamente para além de estarem a produzir para a nova geração consumista das cidades estão também a deixar convenientemente os seus resíduos todo o seu lixo em que não é desejável e bem-vindo nas zonas urbanas portanto no fundo estamos a falar de novos aterros que estão a ser criados em zonas onde vamos encontrar aldeias virtuais portanto basicamente demografia e a questão ambiental eu acho que são extremamente importantes e aí e aí e aí